Aí galera, tô aqui já na Vicente House, faltando aí 10km pra chegar no cliente. Chega a 9h, são 8h42, dei uma atrasadinha ali porque o pneu entrou um parafuso, aí tive que consertar. Mas tô aí, vou lá fazer isso aí, vai ser a terceira entrega, o terceiro serviço do Lalamun. É igual eu falei, eu vou em casa, quando eu não tenho o serviço marcado, porque eu tenho muito cliente, eu pego e... eu vou lá e agendo, né? Olho no agendamento, vejo algum serviço que compensa, pra ver se sobe pelo menos 130, 150. É difícil, mas aparece alguma coisa lá, né? Então, as duas primeiras que eu fiz foi bem tranquilo. O primeiro eu levei uma zarada de ferro e umas 6, 8 caixas só, com o rapaz, foi bem levinho, sossegado. Às vezes eu preciso nem pôr dízo, porque como eu faço frete assim, eu já tô com o tanque cheio, né? Que eu sempre encho antes de fazer um dos frete. E aí agora, ontem eu fiz um, né? Também. Sobrou pra mim 170 reais, porque o rapaz pagou 230, ainda pagou zona azul pra mim, porque lá era zona azul, eu peguei de um prédio do terceiro andar e levei pra uma casa, né? No terceiro andar lá eu ajudei a terceira geladeira, porque é só geladeira e um colchãozinho. Foi bem tranquilo. E é isso, aí eu pego e... Eu pego e vou, quando não tenho nada pra fazer, né? Um serviço agendado assim, né? Dos meus clientes. Aí eu entro lá e falo, é, mas quando achou alguma coisa legal, eu olho os endereços primeiro, ligo pra pessoa, né? Pra ver se a pessoa atende, me explica o que tem. Igual agora, agora ele falou que tem dois armários lá, que é pra pegar, né? Pra levar no guarda-móveis. E algumas caixas, aí não precisa de ajudante, eles mesmo carregam e descarregam. Eu só vou arrumar no baú, então tá bom. Aí eu vou lá ver. Não tá tão ruim o valor, né? Ele tem que me dar lá 170. Tá bom. Porque aqui, aonde vai deixar no guarda-móveis, é próximo de casa, né? Vai dar uns 5 quilômetros a casa só. Aí eu vou embora. Aí nem pego nada. Só faço isso mesmo que eu tô parado. Aí pra contar um pouco da experiência. Aí, ó. Tô aqui já na caldeira filho. Passando aqui na Vila das Belezas. Tô chegando aí no Campo Livre. Já tô quase chegando no Campo Livre. Passar no condomíniozinho e pegar as coisinhas do rapaz. Lá, 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 move. Beleza? Vambora. Já tô quase chegando. 4 minutos, 4 quilômetros. Aí, ó. Já tô dentro do condomínio, aqui no Campo Livre, pertinho. Falta um quilômetro pra chegar na casa do rapaz. Eita, rapidinho, hein? Isso aqui é o terceiro serviço do Lalamubi. Terceiro servicinho. Já tô quase chegando ali. Quase chegando ali na... Na casa dele. Aí, ó. Já tô chegando. Tô chegando aqui já no condomíniozinho. De casa. Que ele falou que é um condomínio de casa. Condomínio de casa, né? Não é prédio. É nessa rua aqui já, ó. Vamos ver onde que é aqui. Vamos ver onde que é ali. Achei aqui. Achei o condomínio de casa. Vindo à direita. Depois do destino, estará lá em casa. Vou parar um pouquinho aqui pra avisar ele que enxerguei. Para esse lado aqui. Eu acho que não entra lá dentro, não, hein? Aí, ó. Já fui ali na portaria. Falou que é um portão verde aqui do lado, ó. Aonde eu vou carregar as coisas. Tá aqui o portão. Portão verde aqui, ó. Deixa eu parar aqui na lateral, né? Olha lá, lá. Abre aí, a mulher abrindo. Aí, entrei lá no condomínio, ó. Condomíniozinho. Mulher abri o portão pra mim ali. Vamos lá, deixa eu carregar agora. Condomínio chique, hein? Brincadeira, hein? Diz que ela vai pro Lalamoo pra pagar mais barato. Pra fazer um cheque espéu. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Faz parte. Né? Ai, 126. Ah, é pra lá? Ah, tá. E aí, 126. Chegando na casinha, tá? Chegando na casinha. Agora não sei que é o 713 aqui, não. 717. Acabou, né? 716. É verdade. É, vai sair daqui. 130. 121. 122. 156. Aqui, ó. 126. Sei lá o cachorrinho. 126. Aí, as coisinhas que eu tô pegando aqui. Ó. Pouquinha coisa também, de boa. Amarrar essa máquina. Aí, o caminhãozinho. Carregamento concluído. Aí, ó. Não foi muita coisa. Eita. Já tô com endereço aqui. Tá 8 quilômetros. Pronto. Não vai deixar isso no guarda-móveis. Bem pouca coisa. Sossegado. O rapaz já tá indo ali atrás, ó. Com os meninos. Pra ajudar. Assim é bom, viu? Terceiro serviço do Lalamubi, de boa. Não tem no que reclamar. Ai, agora vamos embora. Vamos lá pro destino final, viu? O carregamento foi rápido. Muito cegado. Assim é bom de trabalhar, pô. Assim é cegado, tá vendo? É pouquinho, filho. Ele me deu 10 reais a mais também aqui, ó. Já tá no jeito. Carguinha de boa. Vacio. Não tem no que reclamar. O monte também foi uma bem cegada. Deixa eu ver quem sair daqui. Deve ter, né? Ou não. Tem ou não. Vamos lá. Deve ter saído aqui, ó. Deixa eu ver. Chegadão aqui. Vai sofrer do lado. Isso aí. Vem lá direita na Rua Antônio Amoruba. E depois, vire à direita na Rua Antônio Amoruba. Vem lá, milha. Vambora lá descarregar. Guarda-móveis. Vamo lá descarregar no guarda-móveis. Vem lá. 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 A mulher foi ali pegar a chave. E eu aqui, ó. Vamo lá descarregar. Aí tá o caminhãozinho, velho. Esse é o meu guerreiro. Fazendo os fretes no Lala Movie. Tá vindo lá pra abrir. Ai, Jesus. Vambora. Ai, ai. Esse celular vai esquentar aqui. Beleza? Já já tô chegando lá. Eu mostro mais. Aí, ó. Já cheguei aqui no guarda-móveis, ó. Aonde vai deixar as coisas. Vê agora aonde que entra. Vê se o rapaz já chegou. E é só alegria. Rapidinho. Deu oito quilômetros lá da onde eu peguei. Pra entrega. Rapidinho. Graças a Deus. É onde que é? É aqui mesmo? Gente, a gente tava atrás de vocês que eu não sei subir. Eu errei o caminho, é. Eu ia pegar... Ah, aqui então, né? Então eu acertei. Eu ia parar na rosilada, amigo. Eu não parei. Aí, ó. Serviço descarregado. Tô saindo aqui do guarda-móveis. Rapidinho. É, aquela bola serviu. Não tem essa servida aqui, né? Foi um pulo, um pulo. Mais uma vez, foi de boa. Não tem do que reclamar. Agora eu tenho que atravessar aqui a marginal, que é difícil. Pegar o retorno. Se eu conseguir, é milagre. Uma vez consigo. Bom, mais uma vez, não tem do que reclamar. Igual eu falei, né? Fiz agendado. Fiz um agendamento. De boa. Fiz um agendamento. Graças a Deus, deu certo. Agora eu vou pegar a marginal aí, ó. Sentido casa. E é isso. Então, assim. Pra quem quer fazer assim, é eu que já tenho muito cliente. Estava inscrito, não dá de cela. Ei. Vamos lá. Abre isso, não. Aqui, pra quem quer fazer no agendamento, vale a pena. Pelo menos eu acho, né? Peguei três serviços. Os três foram muito sossegados. Não deu trabalho. Não deu trabalho. Os três foram de boa. Tudo rápido. Coisa pouca. Ou todos os três pegaram o meu cartão, né? Se caso precisar fazer outro serviço aí. Eu falei pra eles. Ele falou até que esse aqui até gostou. Falou que vai precisar levar umas coisas pra doação e depois o resto pra casa livre. Falei, beleza. Eu tento fazer mais ou menos o preço parecido, né? Porque o Lalamove cobrou dele, acho que foi R$200. Só que eu fiquei com R$150. Pra mim compensou. Foi rapidinho. Eu não gastei R$30 de diesel. Meu tanque ainda tá cheio, ó. Aí, ó. Saí de casa quase nove horas. Era umas oito e meia hora aqui aí, ó. Onze horas já terminei. Indo pra casa. Então é isso. Passa aí pegando um monte de carga aí. E... Não agora. Terminei uma já correr atrás de outra. Eu não sei se compensa por causa do diesel, a distância, né? Que é difícil de achar. Mas pra fazer assim agendado. Já que você não tem nada pra fazer. O meu serviço mesmo, dos meus clientes mesmo, é quinta, sexta e sábado. Já tô com o serviço agendado, né? Talvez amanhã tem um também. Não sei. Tem um cliente aí que ia levar umas coisas pra MyLink. Só que até agora não confirmou nada. Então foi isso. Foi a minha terceira viagem aí pro Lalamuve. Terceira viagenzinha que eu fiz. A primeira foi bem tranquila. Não tinha nada. Não deu 50 quilos de carga. A segunda também. Que eu tenho até um vídeo que eu vou pôr daqui a pouco. Que eu pus aí, né? Que eu vou pôr. Também de boa. Cara, não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. É isso. Pra fazer assim vale a pena. Passou pra mim viver só do Lalamuve. Não sei se vale a pena. Então essa aqui é a minha impressão. Esse sim foi bom. Fiz o serviço tranquilo. Esse aqui o cara me pagou dinheiro. Já me pagou antes, né? De eu entregar aqui. Porque a primeira vez que eu fiz. Eu errei, né? O cara... Eu não sabia. Eu não sabia como é que funcionava. Acabou porque o cara só me acertou. Só me acertou no final do serviço. Aí como eu não sabia, né? Agora é esse não. Esse quando eu peguei as coisas dele lá no condomínio. Eu já falei com ele. Já me pagou. Deu 10 reais a mais. E é isso. E gostou do meu serviço ali com os filhos dele? Eu não fiz nada. Só arrumei no baú e tirei ainda. Ele tá com mais os dois filhos dele. Foi tranquilo. E deu bem pouquinha coisa. Beleza? Então é isso aí, cara. Agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Deixa um like aí se gostou. Se inscreva no canal. E é isso. Beleza? Um abraço a todo mundo. Boa terça. Que Deus abençoe nós sempre e sempre. Beleza? E todo mundo correr atrás aí com fé em Deus. Tenho certeza que vai dar certo. Mas só ter fé em Deus. Tudo que você põe no Deus na frente. Não tem que mudar errado. Né? Não tem que mudar errado. Vai dar sempre certo. Deus na frente dá sempre certo. Beleza? Vambora. Deus abençoe todo mundo. E fique com Deus. E é isso aí. E um abraço a todo mundo. Like a mystery. Couldn't find no way.